Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Nossa, mano. Que isso, mano? Nossa senhora, velho. Cacerato, 1x3. The Legend. The Man. Vambora, já matou um. Lá vem o Cacerato, lá matou dois. Salva nós, Cacerato. Salva nós, moleque. Que isso, mano. Dá orgulho, mano. Dá orgulho pra nós, Cacerato. Os caras fazem o fácil parecer difícil e o difícil parecer impossível, velho. Já o Cacerato faz o difícil parecer muito simples. Eu vou tentar dominar a caverna ali, velho. Tem um carroça. Tem um B. Tá errado. Tá errado. Até o MTG, né? O que é isso? 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 Mano, é um insulto você, pra mim, comparar as minhas aulas com as suas Porque agora sim, com todo respeito, mano Os lugares que eu já joguei Os anos que eu joguei e o nível que eu joguei Com todo respeito, não se compara ao seu, tá ligado, irmão? Assim, as aulas que você dá e tal, não tem problema nenhum em relação a isso Inclusive, não, não, ô Kaique Não, tem sim, mano, o cara ajuda um monte de gente, tá ligado? Agora sim, vou falar... Não, eu tô falando bem de boa, mano Não, eu tô falando de... Calma, um x1, tenso, mouse contra a Ion Se ele ficar parado, ele ganha Se ele ficar parado, crava a mira lá na direita, ele vai aparecer, é Newby É Newby, isso, 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 isso Ai, crava a mira, filho da puta Que moleque ruim, mano Eu tô falando, crava a mira, o cara é ruim, vai te aparecer na direita, ô imbecil Ah, tá vendo como eu sei jogar, esse cara não sabe, velho? Agora ele não vai mais aparecer, né, o Tanso Olha, olha Meu Deus do céu, velho Moro, moro, esqueci a... Como é que faz a... Smoke Smoke O que eu faço? Tá, vou fazer uma caixão, peraí Tem que logo, tem que logo, vai acabar Ah, ct Caralho, peraí 3D Caralho 3D e CT Ct Ct, ct tem um 3D Tem a W, 3D E aí, 3D, ct 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 Que mais Porra O que eu vou passar é pulando aqui, ó Nyao Deixa que a última é meu, deixa que a última é meu Ai, nip Ai Meu Deus, vocês viram isso? Não, na moral Na moral Na moral Na moral Não, não, não Azul entra na minha frente Azul, como que strafe sem vida pra um neguei, véi Pode ter bom, muitas molotovs, não foi tão certo BTT, Gustavo Cuidado, BTT Tá no céu, última No céu? Tá Ah, é que é o Gustavo Céu, é no céu Boa Cara, velho Na moral Nossa, eu odeio, eu odeio Não, Zed, pra mim parece um cheiro de praga Céu Sem shit não clica, mano Sem shit não clica Filho da puta Sem shit não clica, arrombada Sem shit não clica, mano Sem shit não clica, porra Vê no meu pau Porra Tem que fazer 5k, mano É isso? É isso, porra É 5k, caralho É 5k, p*** Agora eu fui ver esse clipe Imita eu imitando você Me imitando Depois eu vou imitar Tu me imitando Eu Tu me imitando Eu te imitando Deve ter no bombe ainda Deve ter no bombe ainda Tá bom, mano Ah, oposição Ai, meu Deus Cego, velho Só comigo esses caras Tem um arco Tem um arco Tô morta mesmo Tá biblioteca ali Ah lá, mano Coisa linda Tô vendo o coisa aqui Avisas Ah, vamos fazer o stickzinho dele Tô com 5 de HP, Matheus Pois é Tá bom, tá bom Tá chuchu 30 kills, rapaziada Não, 29 É quase Quase 30 kills Bora, Kree, tô sem medo Nice Guarda Porra Nossa, pnei, pnei, pnei Pnei, pnei Deu 10 balas e matou o cara Tá bom É isso, cara É isso, cara Não Tá, pilha Não, pilha é o corpo 5K Easy, 5K Pnei, pnei, pnei Eu vou escolher a arma que eu quero aqui Ué 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 Eu vou tentar o ninja outra vez, pá Tenho de smoke Defuse É É Nem partiu-te, pnei Tá saindo do Ever Não te mate, Jolana, senão já não há ninja pra ninguém Pá, os senhores podem ganhar a onda 3-4-3 com defuse Tá tripla Bora, bora, bora Bora, bora, bora Basta a beta Basta a tripla 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 1 Estou branco, estou branco Tripla morto Defuse, defuse, defuse Mano, isto é, é um CS, puto Tu não tens noção de como é que é esta merda Isto é uma cena, tens de ver os vídeos do YouTube Para tu perceberes esta merda, mano Tudo indo a ver, velho Calma, a gente está tentando perder os quadros Tem cara aqui tendo a isso Cara, os caras aí na liga Nossa, nossa, vocês não Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau